Essa prova promete bastante, tem muitos pilotos fortes aí que andam de todo o Brasil que está participando da etapa. Minha ideia é andar entre os 10 pilotos melhores do Brasil, porque o nível está muito grande, não tem ninguém andando devagar, está todo mundo andando muito forte, todo mundo treinado e eu quero representar muito bem o nosso estado aqui, se Deus quiser.